Jogos digitais para Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4 você compra na loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Ah, cara, tudo bem, você está trabalhando Tudo bem Garagem Parece que é assim que eu vou sair daqui Adventures in Flesh By El Hakkola Chapter 11 Seja quem for, pare com isso já Acho que vou deixar isso aí mesmo Alguém precisa descobrir de onde isso está vindo Esse canal deveria ser seguro Eu tenho um pão fresquinho Preciso das coordenadas do Joyce o quanto antes O atual da Monarch está indo interceptar Guarda 5 na linha Acabei de vê-la entrando na galeria de túneis perto da festa Betty Tô indo pra aí Ele acabou com o meu esquadrão inteiro Solicito reforços imediatos aqui Todas as unidades dirijam seus túneis agora De novo A Betty deve estar aqui em algum lugar Preciso chegar até ela antes que o mapa só acabe Um traidor atirou no Sr. Hatch durante o discurso Eu imagino que tenha sido a Betty Wilde A gente sabe que não foi ela O Hatch queria criar um caos na Monarch Qual a melhor forma de parecer inocente? Fingir que é a vítima Precisamos chegar no escritório da Dra. Amaral O lapso pode ruir a qualquer momento Ora, o que temos aqui? Qual o plano quando a pegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão Ok, podemos usar esse método Que merda! Aquele drone! No lugar errado e na hora errada Literalmente Lá vamos nós Troca-se dentro Lá vamos nós Tchau 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 Tchau